Eu vou trilhar o meu próprio caminho. Não cruze meu caminho. Parece ótimo. Eu sou um Vingador. Eu não posso perder aqui. Meu caminho não vai terminar até eu te derrotar. Se você interferir na minha vingança, eu triturarei você. A sua defesa é falha. Perderá a vida num piscar de olhos. Seus jutsus são inúteis contra meus olhos. Agora, eu posso até controlar relâmpagos. Você não pode escapar deste jutsu. Eu vou acabar com você, se ficar no meu caminho. O poder dos meus olhos e meus jutsus são apenas por vingança. Conheça minha raiva. Meu ódio. Eu usarei a Akatsuki, se for para concretizar minha vingança. Não há nada que meus olhos não possam ver. Eu destruirei esta paz, construída sobre o sacrifício do Itachi. Mais tarde... Posso sentir o nome manchado do Zuchiha sendo purificado. Lutarei contra tudo o que existe com estes olhos. As coisas que busco agora estão apenas na escuridão. Decidi proteger a aldeia da folha. E me tornar o próximo Hokage. Me tornarei Hokage. E darei um fim a este modo dos Shinobi. Quero ver tudo o que será feito. Com meus próprios olhos e vontade. Eu darei um sim a todo este sistema de maldade. Não há nada que possa fazer agora. Nada. Através de mim, este mundo vai começar a andar no caminho da verdadeira história. Destruir. E depois reconstruir. Sozinho eu me tornarei a escuridão. Essa será minha revolução. Não há nada. Agora, podemos sentir a dor no coração um do outro. Acredito que mesmo se lutarmos agora, um dia haverá um momento em que realmente nos entenderemos. Nós dois, podemos ganhar algo com essa batalha. Essa foi uma bela batalha. Obrigado.